Olá pessoal, esse medicamento ele é indicado na prevenção da cinetose que são o enjoo de movimento, ou seja, geralmente os pacientes tem enjoo ali quando faz viagens de ônibus ou de carro, tá? Também é indicado para prevenir náuseas e vômitos de pacientes com radioterapia. Ele também é indicado para o tratamento de náuseas e vômitos para mulheres grávidas no primeiro trimestre da gravidez, tá? É utilizado também. E este fármaco, né, ele foi feito um estudo em mulheres grávidas, onde o fármaco não demonstrou nenhum risco no primeiro trimestre aí da gravidez das mulheres estudadas. O medicamento que eu estou falando é o do Meclin, que tem como ativo a Meclosina. Como usar o Meclin? O Meclin, ele para cinetose, tá? Que são náuseas e vômitos ali que a paciente vai ter quando faz viagem com ônibus ou carro, tá? Durante ali o percurso. A posologia é de 25mg a 50mg. Uma hora antes, a paciente tem que tomar uma hora antes de viajar, tá? E essa dose, ela pode ser repetida a cada 24 horas, de acordo à necessidade. O Meclin também é utilizado para prevenção de vertigens. É utilizado de 25 a 100mg por dia, ali conforme a necessidade, né, pode ser divididas as doses durante o dia. E no tratamento para mulheres grávidas, né, náuseas e vômitos ali durante a gravidez, A paciente, ela pode usar de 25 a 100mg por dia, conforme a necessidade. E essas doses, elas podem ser divididas durante o dia. Não pode ultrapassar as 100mg. Uma observação, esse medicamento, ele dá sono. Esse é o medicamento de hoje. Dúvidas, perguntas, deixe nos comentários. Um ótimo tratamento e um abraço do Pharma.